Minha comunidade, tá certo sim, é muita habilidade, meu povo, canta, canta Salgueiro! Ia no Maimi, ia temi joar, sua voz da urinim, guerreiro, a chama que arde da flecha salgueiro. Repete meu povo, o que? Ia no Maimi, ia temi joar, sua voz da urinim, guerreiro, a chama que arde da flecha salgueiro. Brasil, Brasil, quem fala é o filho da floresta, hoje a luz do chá clínico se manifesta, nem antes de você chegar. Aqui sonhar é mágica e fantasia, é sabedoria pro mundo desperta, das árvores eu ouço a melodia, as águas a correr em suas ceias, pro céu não desabar na aldeia. Senhora, meu povo, suplicando em ritual, o fô de Anomami que emana, o respeito ao é cargo de Omama, salve a Ruth do Cara, sagrado, território ancestral. Ô lua cheia, ilumine minha fé, vou dançar no ferro, me banhar no garapé O chamã incorporou no poder da Iacoana, a maloca está em festa, o salgueiro bate o pé Ô lua cheia, ilumine minha fé, vou dançar no ferro, me banhar no garapé O chamã incorporou no poder da Iacoana, a maloca está em festa, o salgueiro bate o pé Soldados na fé invasores, roncaram motores, sagrada, sagrada inteira, sangra a pele da mata Já o hora se espalha na minha nação, pela branca lei devastação Meu genio papo resiste, na beleza que insiste, que ninguém vai apagar Urugu, vai xingir de vermelho o país, me botar na bandeira Brasil, terra indígena, Ia no Maimi, Ia tem bichoá Ia no Maimi, Ia tem bichoá, sua voz na uriní, terreiro Na chama de arde da fleira, salgueiro Ia no Maimi, Ia tem bichoá Ia no Maimi, Ia tem bichoá, sua voz na uriní, terreiro Na chama de arde da fleira, salgueiro Brasil, Brasil, quem fala é o filho da floresta Quando a luz do chapire se manifesta Bem antes de você chegar Aqui sonhar é macho e fantasia É sabedoria pro mundo desfeita Nas amores eu ouço a melodia As amores eu ouço a ceia No céu não desabar na aldeia Seu povo suplicando em ritual Onde é o nome que emana O rei central é casa de Omama Salve a rua do cara Sagrado território ancestral Rola uma ceia, ilumine minha fé Vou dançar no real, me banhar no carapé O chamão incorporou O poder da Iacuana A maior que sai festa O salgueiro bateu A rua cheia, ilumine minha fé Vou dançar no real, me banhar no carapé O chamão incorporou O poder da Iacuana A maior que sai festa O salgueiro bateu Soldados na pé invasores Concaram motores Da casa da Iacuana O sangue é a pele da marra O salgueiro O chamão incorporou A história da minha nação Pela branca lei devastação Meu geni papo resiste Na beleza que insiste Que ninguém vai apagar Urucum Pai Tintin de vermelho Pai Tintin de vermelho Que botar na bandeira Onde balança Onde balança Onde balança Onde balança Onde balança Guiar, remijo, arroba, na uri Guerreiro, guerreiro As chamas de arte das flechas ao rio Oh meu Brasil Brasil Quem fala é o filho da floresta É vencer É muita dignidade, meu povo